Estamos de volta agora para falar sobre design thinking. Você sabe o que é isso? É uma metodologia que ajuda a criar um serviço ou produto com base na solução de um problema e com trabalho especial de aprovação do público-alvo. Quem vai explicar isso melhor para a gente é a Aline Cruz, que é consultora e professora de criatividade e design thinking. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Elaine. Bom, primeiro tem que buscar um problema para ser solucionado. Isso não é qualquer coisa. Exatamente. O design thinking é muito focado na solução de um problema, de uma necessidade real. Então, o que a gente de fato pode resolver? O que incomoda? A gente tecnicamente chama que dor esse cliente tem, essa pessoa tem, para que a gente possa então trazer os alívios dessa dor, essa solução de problema, que pode vir através de um produto ou de um serviço. Essa pesquisa pode ser feita em qualquer lugar, por exemplo, pode ser uma empresa, por exemplo, de autopeças ou pode ser uma universidade? Exatamente. O design thinking, ele é multidisciplinar. Então, tudo que a gente precisa pesquisar, colher dados e validar dados, pode ser desenvolvido através dele. Então, a gente usa técnicas emprestadas aí da antropologia para poder validar essa pesquisa. Então, uma coisa é eu chegar para a Elaine e dizer, Elaine, você compraria tal produto? Talvez, até para ser gentil comigo, você vai dizer, não, Aline, compraria sim. Outra coisa é eu observar se você se interessa, pode ser em uma gôndola ou mesmo sobre uma mesa, se você se interessa por aquele produto. Então, eu observo aquilo que você está efetivamente interessada ou não. Então, isso é um fator bem importante para a gente poder avaliar quando a gente está fazendo essa pesquisa. E tem um público-alvo, claro, que é esse público. Como é que é feita essa seleção para escolher? Quem é que vai participar dessa pesquisa para saber da aceitação, por exemplo, do produto ou serviço? Então, em Design Thinking, a gente sempre fala da questão da cocriação de soluções. Então, quando a gente define esse problema lá atrás, a gente utiliza as pessoas que estão criando essa solução, ou seja, os colaboradores da empresa, que também são consumidores em algum estágio daquele produto, e eles podem gerar isso que a gente chama de feedback, esse feedback primário. Feito isso, a gente já consegue ter alguns desenhos desse público-alvo, desse problema, dessa dor que a gente vai atacar, vamos dizer assim. Então, a gente consegue, através disso, dar uma cara mais prática para essa questão, e não só definir o público que a gente acha que compraria, a solução que a gente acha que seria eficiente. Então, a gente corre daquela questão de passar anos, meses, desenvolvendo um produto ou serviço que ninguém quer comprar. Aliás, esse é um ponto muito específico, né? Se é um produto, por exemplo, ele vai a teste por um bom tempo e são feitas várias mudanças antes do lançamento efetivo. Isso. Esse estágio que a gente chama é prototipação. O que é isso? É fazer experimentos. Então, quando a gente vai no supermercado, muitas vezes, quando o produto é novo, a gente recebe alguma prova, né? Que não é um pouquinho de leite para a gente tomar daquele iogurte. Não. É uma prova pequena daquele produto completo, né? Que pode ser desenvolvido melhor ou não. A gente traz isso para qualquer tipo de produto e serviço no design thinking. Como? Permitindo que, desde o início, as pessoas possam provar um pouco e dizer, olha, não gostei, gostei. Como se fosse... Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Com um bolo para... Um bolo de casamento. Existe uma expectativa muito grande para esse momento. Uma coisa é você encomendar esse bolo e, só uma semana antes, provar. Aí você chega lá, não gosta da massa, acha o recheio doce, etc. Agora, imagina se essa boleira pudesse, daqui uma semana, dizer, venha provar um cupcake com a mesma massa, o mesmo recheio e tal. E você chega lá e fala, eu acho que a massa está um pouco pesada. Então, tá, daqui 15 dias você volta. Não, a massa agora está legal. Talvez o recheio está um pouquinho doce. E aí, ou seja, são testes em relação com esse cliente que você quer atender e ele vai estar participando desse processo. E já vai estar te dando sinais do que ele gostou e do que ele não gostou, que é muito importante. No caso de um número grande de pessoas, acompanha-se o gosto da maioria. Acompanha-se o gosto da maioria. Mas, em geral, esse fator é muito voltado mais para nichos. Que aí você gera uma experiência maior. Então, é um produto diferenciado. Então, você usa uma metodologia diferenciada. Fazendo esse processo, assim, é quase que fatal o sucesso do produto. Em geral, sim. Porque como você tem esse envolvimento das pessoas que estão atrás do processo, que são os colaboradores, primeiro. Você tem esse olhar na rua. Então, você vai observar o que os clientes estão fazendo. E depois você permite que eles provem e te dê esse retorno. Muito dificilmente você não vai ter sucesso. Porque você já teve uma série de dados para poder ajustar o teu produto, para fazer as melhorias que o teu produto ou o teu serviço precisaria. Então, é quase que certo que você já está em um estágio muito mais avançado do que simplesmente um produto que é lançado esperando fazer sucesso ou não. Quem é o profissional dessa área hoje? É o especialista em design? Qual formação ele tem? Bom, a abordagem em si, ela é multidisciplinar. Então, ela requer que seja também um conjunto de pessoas multidisciplinares. Eu, por exemplo, sou formada em comunicação. E fui desenvolvendo a metodologia a partir do uso da empatia, da colaboração e da experimentação, que é o tripé dessa metodologia. E, assim como eu, existem engenheiros, existem designers. Enfim, é um campo que recebe muito bem todas as áreas. E esse é o diferencial, inclusive. Porque você permite o pensamento não padrão, o pensamento múltiplo. E isso traz uma riqueza de perspectiva para a solução que você está desenhando. Quem quiser trabalhar nessa área, o que você indicaria? Tem um curso? Tem uma graduação? O que tem para fazer? Tá. Aqui mesmo na Unicesumar, nós temos uma pós-graduação em design thinking e criatividade nas organizações. Que, para a pessoa que já trabalha, inclusive, pode acessar através de videoaulas. Mas também há no mercado uma série de outros cursos, workshops. Porque é o que nós chamamos de learn by doing. O que é? Mão na massa. Então, você aprende fazendo. Então, você vai recorrer, sim, a livros, graduações, pós-graduações, especializações. Mas é algo que você tem que testar. Então, o máximo que você pode fazer é colher uma série de conceitos sobre. Mas é a prática que vai te dar o domínio efetivo mesmo para colocar um produto e um serviço no mercado. E mais do que uma resposta por escrito ou falado, é preciso ter uma observação muito aguçada, né? Porque, às vezes, aquilo que você falou, ah, você compraria? Ah, compraria. Mas, de repente, tem alguma informação que diz, não, ela não vai comprar. Olha, eu gosto de uma frase do Rubem Alves que ele diz assim, que há muitos cursos de oratória, mas poucos de escutatória. E o design thinking resume muito bem e traduz isso. Que é o quê? Porque não é só falar sobre o produto, falar sobre o serviço. É você observar quais são as reações do teu público em relação àquele teu produto e aquele teu serviço. Então, eu acho que esse é o principal fator, né? Que a gente, de fato, consegue colher a reação das pessoas e desenvolver algo que elas possam resolver o problema delas através de um produto ou de um serviço. E, em tese, qualquer pessoa pode trabalhar nessa área? Qualquer pessoa. Todas as pessoas que estejam abertas a absorver coisas novas, né? A quebrar paradigmas e entender esse novo, porque o lúdico nos negócios existe uma certa resistência por alguns. É novo ainda, né? Exatamente. Mas, quando ele entende esse processo, então, com certeza, ele vai ser bem-vindo, porque há uma comunidade que respira isso, né? Então, e o mercado precisa desses fatores, porque há muitos produtos e serviços, porém, nem todos se identificam efetivamente com as pessoas. A gente percebe isso em marcas, em organizações. Há uma ruptura, né? No momento que a gente está vivendo, que pede mudança. Então, novas metodologias, novos profissionais. Em mentes abertas, né? Exatamente. Legal. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, Aline. Eu que agradeço, Aline. Obrigada pela participação aqui.